O Refúgio Biológico Bela Vista recebeu mais de 90 novos moradores. São espécies ameaçadas de extinção que ali recebem todos os cuidados necessários, além de muito carinho e um novo lar. É assim todos os anos. O Refúgio Biológico da Itaipu recebe animais de órgãos de defesa do meio ambiente, como, por exemplo, o IBAMA, o IAP, ICMBio e a Polícia Ambiental. E ainda do CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres da FUC Paraná. Ele é um centro de passagem, então, na realidade, ele não tem condições de manter permanentemente os animais. Várias instituições acabam tendo que receber esses animais do CETAS. São instituições que legalmente estão constituídas perante o IBAMA, como, por exemplo, o Zoológico de Curitiba, o Criador Onça-Pintada e nós. Do Centro de Triagem de Animais Silvestres vieram, por exemplo, o Cachorro do Mato, a Lontra e o Periquitão Maracanã. E de outras entidades ambientais foram trazidos para cá. O Tatu, o Tapiti, o Falcão Cauré. Ele chegou com ferimentos de asa e está sendo atendido pelos veterinários. Alguns animais, inclusive, estão ameaçados de extinção no Paraná. É o caso do macaco bujilruivo, o papagaio de peito roxo e a paca. E os bichos que chegam passam por um período de quarentena, para que os médicos veterinários saibam como está a saúde do animal. Há feita a coleta de material, de sangue, de excrementos, para os exames laboratoriais que são realizados dentro da Itaipu e também no laboratório ambiental, e também algumas amostras são enviadas para outros laboratórios. Com o diagnóstico feito, a gente inicia o tratamento dos animais, a terapêutica, e a recuperação. Se esse animal, depois da reabilitação, está em condições de voltar à natureza, a gente faz, então, o recolocamento do animal na mata, no seu ambiente natural. Se esse animal não apresenta condições de sobrevivência, a gente mantém ele em cativeiro, porque ele não sobreviveria à natureza. Então, ele permanece aqui no refúgio biológico. Com a chegada dos novos moradores, o refúgio biológico Bela Vista conta com 420 animais de 70 espécies. Um trabalho de proteção da nossa fauna. Quando a gente tem essas vagas, a gente vai até os Cetas e consegue ajudá-los e trazer esses animais para compor o plantel do refúgio. E aí está uma condição de mais dignidade para os animais se manterem enquanto puderem sobreviver. É isso aí, gente. Parabéns para todos vocês que fazem esse trabalho maravilhoso. Um abraço especial também para o Vanderlei, que é um dos médicos responsáveis ali por todo esse trabalho e também já gravou uma receita aqui no nosso programa. Então, Vanderlei, um abração para você. 30 eletricistas dos municípios lindeiros ao lago de Itaipu receberam uma capacitação sobre eficiência energética. A formatura foi no centro de recepção de visitantes do Complexo Itaipu. Sempre que o Marcos chega aqui no CEMEI, a Inês, que é a diretora, sabe que coisa boa vem por aí. Ele é eletricista e faz o possível para o município de Santa Terezinha de Itaipu economizar energia elétrica. É importante que faz a substituição pelas de LED. Nós podemos permanecer com as janelas abertas, aproveitando mais a luz do sol e também traz o favorecimento para a nossa própria saúde. Foi no curso oferecido por Itaipu e pela Fundação Comitê de Gestão Empresarial que o Marcos aprendeu que dá para gastar menos acertando na escolha dos produtos e mudando hábitos. Um dos aprendizados dos eletricistas do curso foi de que essas lâmpadas fluorescentes de 40 watts podem ser tranquilamente trocadas pelas lâmpadas LED de 18 watts que produzem o mesmo efeito de luz e no fim do mês gera uma economia de até 50%. Não somente economizar em uma lâmpada que ele vai comprar uma lâmpada de LED ou que ele vai economizar em um chuveiro que ele vai gastar um pouco menos ele pode ter medido de economia também pintando uma parede mais claro ou deixando uma janela aberta deixando uma cortina aberta para que entre uma claridade na sua casa. E chegou o dia de receber o certificado do curso. 30 eletricistas de 14 municípios da Bacia do Paraná 3 participaram da formação. Se pensarmos que a Itaipu é uma empresa que vende energia qual seria o interesse em economizar energia? Com esta economia investir em outros programas infraestrutura ou melhorar o atendimento dos nossos serviços para a nossa cidadania regional. Sabemos que a gente fala em economia mas às vezes nós não estamos conscientes, né? Então a gente fizemos aqui na Itaipu esse curso de conscientização e levamos para São Miguel do Iguaçu e está dando certo. O aprendizado foi aplicado nos prédios públicos e na iluminação das ruas. Em dez meses, Itaipu estima que o grupo de agentes municipais de eficiência energética já tenha gerado cerca de 700 mil reais de economia para as prefeituras. E a Itaipu Binacional, mesmo sendo a maior geradora de energia elétrica do mundo, acima de tudo tem um compromisso de empresa cidadã. Portanto, nós geramos energia mas estamos preocupados que nós possamos evitar desperdiços, que nós possamos ter cada vez mais, portanto, também a eficiência energética além de fontes de energias renováveis como é a hidroeletricidade. E não é simplesmente a energia elétrica. Nós temos que verificar o consumo em todas as ações, desde o transporte, desde até mesmo você não... está todo dia substituindo a tua roupa. Então, essa conscientização toda que nós queremos trabalhar, não somente a da energia elétrica como um todo, mas a mudança de pensamento dentro de uma condição mais sustentável de viver. E os eletricistas se tornaram multiplicadores. compartilham medidas que reduzem o consumo de energia e diminuem as despesas dos cofres municipais numa parceria que gera conhecimento com sustentabilidade. Na verdade, quem está ganhando somos todos nós, né? Porque a eficiência energética não é porque a energia está ali que ela tem que ser consumida, porque isso vem do meio ambiente. E a energia poupada é uma energia que vai ser renovada, né? Até 2030, se nós reduzirmos 10% o consumo de energia por eficiência energética, é uma Itaipu a menos que terá que ser construída. Ah, e não perca o próximo bloco. Eu volto com uma dica de receita muito saborosa para vocês. Chocotone, eu volto já. Eu volto com uma dica de receita muito boa para vocês. Eu volto com uma dica de receita muito boa para vocês. Eu volto com uma dica de receita muito boa para vocês. Eu volto com uma dica de receita muito boa para vocês.